Gente, tem surgido ultimamente um sentimento comum entre os universitários, a vontade de trocar de graduação, o que fazer em um momento tão decisivo para o futuro. A nossa equipe de reportagem produziu sobre o assunto e tem dicas para quem se encontra em dúvidas o que escolher da futura profissão ou de uma forma assertiva. Acompanhe. Se escolher algo é difícil, imagine ter que mudar depois. Ou pior, quando a mudança é de um curso superior e ter que lidar com as mais diversas reações da família e do seu ciclo social. Imagine ainda sair de uma universidade pública e ingressar em uma universidade particular. Na modalidade de educação à distância, o EAD. Situação essa que o Lucas teve que enfrentar. Por pressão da família, ele achou que estava na caixinha errada. Enfermagem, vou ser bem sincero, foi mais a livre e espontânea pressão da família, sabe? Como causa do curso, que era da saúde e tal. Mas eu vi que não era a minha área, fiquei quatro anos estudando na graduação. E a gente vai vendo a dificuldade que é passar no curso, como é que é a realidade nos hospitais, nos postos. E eu não me identificava com isso, acabei optando por trocar de curso mesmo. Que já era uma área que eu estava gostando e fui profissionalizando para isso. A mudança de curso teve efeitos. Isso foi imediato. Melhorou até a saúde do Lucas. Hoje ele conta que ele é feliz. Pontua que as pessoas devem ficar atentos às escolhas. Agora melhorei bastante, melhorou minha qualidade de vida. Antes eu vivia mais estressado, porque eu vi que não era uma área que eu estava ali. Mas agora eu estou mais feliz, estou mais realizado do que eu escolhi. Bom, a primeira coisa que eu falo, igual meus amigos me perguntam sempre, eu falo, gente, estude a grade curricular do curso. Vê se é artista, se é o que você quer estudar, se é o que você quer levar para a vida mesmo, se é área que... Vai pensar assim, vou trabalhar aqui 20 anos, é o que eu quero para a minha vida? Tem que pensar muito bem sobre isso lá na frente, não só agora. André Tocuda é psicólogo e coordenador do curso de psicologia Entre as Lagoas. Ele destaca que é muito comum essa falta de orientação na hora de escolher uma profissão. O psicólogo pontua ainda que é preciso descobrir as vocações de cursos durante o ensino médio. É comum acontecer, principalmente porque muitas vezes a gente não tem a cultura dentro das escolas mesmo, de apresentar os cursos dos alunos que estão no ensino médio aí, conhecer as faculdades, os cursos que eles querem, para poder decidir melhor. O que o ideal sempre é fazer, ter uma orientação profissional. O que a gente sempre aconselha é a pessoa, o aluno pesquisar bem as áreas que ele gosta. Então, às vezes o aluno vai muito porque o pai trabalha, ou a mãe trabalha naquela área. E aí acaba escolhendo muito por isso. Ou porque falam que dá muito dinheiro aquela profissão. E aí, às vezes, quando ele começa a fazer o curso, ele vê que não é aquilo que ele gostaria de estar exercendo o resto da vida. Por mais que seja difícil, o importante é seguir as vocações. Todos os dias, milhares de estudantes entram em cursos de nível superior sem saber o que realmente desejam, ou por pressões externas. Errar no começo, no meio ou no final é normal. O importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente vai ter interesse. Óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa do dinheiro, no final do mês o salário. Mas a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, e também para se dedicar à profissão. Se você está fazendo algo somente por dinheiro, ou porque alguém mandou você fazer aquele curso, você não vai se dedicar 100% para aquela profissão. Então, se viu que também não é o curso, não é algo que você vai gostar de fazer para depois, no futuro, para, repensa, volta. A gente tem muito tempo, então dá para a gente também ir com calma. A gente não vai acertar sempre na primeira...